Oi pessoal, tudo bom? Esse é o Livro Agrã e hoje eu vou falar do Formas de Voltar para Casa, do A Vida Privada das Árvores e do Bonsai. Os três livros são do chileno Alejandro Zambra, foram publicados pela Cossack Naif e eu gosto tanto desse autor que eu resolvi fazer um vídeo sobre os três, logo de uma vez. O primeiro livro que eu li foi o Formas de Voltar para Casa. Eu li ano passado e nesse livro o Alejandro Zambra trabalha duas frentes, dois universos. O primeiro é de um menino de nove anos que passa a seguir o tio da sua amiga Cláudia. A Cláudia pede para ele, será que você pode seguir o meu tio? E ele não sabe por que a Cláudia está pedindo isso. O fato é que o tio tem uns comportamentos um pouco esquisitos. E o segundo universo é o diário do romancista que parece que está escrevendo essa história, do menino, da Cláudia e do tal do tio. O segundo livro que eu li foi o Bonsai. O Bonsai fala de um jovem casal que tem a sua intimidade permeada o tempo todo pela literatura, pelas obras que eles leem em comum, pelas obras que cada um lê, separado. E a evolução dessa relação tem a ver um pouco com o que eles leem. E é uma história de amor que, já na primeira página, o autor diz que vai acabar, que o casal se separa. E o terceiro livro que eu li foi o A Vida Privada das Árvores. Aqui a gente tem o Julian, que fala que quando a namorada dele chegar na casa, ele está esperando a namorada, quando ela chegar o romance acaba. É basicamente isso. Eu sou apaixonada pelo Zambra. Ele fala muito do impasse que existe dentro de um ser humano e que nem sempre tem o porquê definido. Por que as pessoas são, às vezes, imobilizadas? Por que elas se sentem imobilizadas? E ele trata principalmente desse aspecto do ser humano nesses dois aqui. No Bonsai e no... Opa, está de ponta cabeça. No Bonsai e Na Vida Privada das Árvores. Que são livros mais focados nas relações familiares, nas relações de afeto, no micro. São livros focados no micro. No Formas de Voltar para Casa, ele amplia um pouco isso. Ele continua falando do micro, dessas pequenezas que estão nas relações familiares e nas relações amorosas. Mas ele traz um pouco o macro, o contexto histórico e político do Chile. O contexto dos personagens e também desse romancista que está escrevendo o livro. O Zambra tem duas características que me fascinam muito. E acho que são os motivos pelos quais eu sou tão imantada pela literatura que ele produz. O primeiro desses aspectos é o seguinte. Ele é um autor extremamente contido. Ele tem um estilo de escrita muito simples, mas que não é simplismo. É aquela simplicidade que, para ser alcançada, demanda muito trabalho. Ele tem uma imagem que uma vez ele falou numa entrevista, que ele se sente escompindo uma pedra. E ele tem essa dimensão mesmo do artesão, que fica ali um tempão para chegar naquela frase redonda, perfeita, com a musicalidade suave e simples, mas muito bonita. Ele é um autor muito contido. Os livros do Zambra não são cheios de ação e reviravoltas e coisas que acontecem. São livros pausados, livros calmos. A outra característica que eu acho muito interessante é que ele sempre está discutindo literatura também nos livros. Ele, de alguma maneira, expõe o processo criativo, o processo de criação do autor. Mas isso não é feito de forma pedante e nem de forma hermética. É, mais uma vez, feito de forma simples e sutil. A literatura está sempre lá, seja por meio dos personagens, seja por meio do romancista, do autor que escancara a sua voz de criador. E eu não sei, a maneira como ele faz isso me fascina. Mas esta não é uma noite normal. Pelo menos, ainda não. Ainda não é completamente certo que haverá um dia seguinte, pois Verônica não regressou da aula de desenho. Quando ela voltar, o romance acaba. Mas enquanto não volta, o livro continua. O livro segue em frente até ela voltar, ou até Julián ter certeza de que ela não voltará mais. Por enquanto, está faltando Verônica no quarto azul, onde Julián distrai a menina com uma história sobre a vida privada das árvores. Eu acabei de ler um trecho do começo do livro A Vida Privada das Árvores. E como eu disse para vocês, o livro é isso. Julián esperando a namorada, Verônica. E o autor se faz presente. E ele diz, enquanto a Verônica não voltar, o livro continua. Assim que ela chegar, o romance acaba. Eu me sinto muito instigada por essa ideia do Alejandro Zambra de deixar as coisas à vista, o processo de construção à vista. Porque eu acho que ainda se tem um pouco a visão do artista como um grande gênio, como aquele cara que tem o artista barra escritor, que tem a ideia genial e a coisa acontece. E, obviamente, existem milhares de artistas aí na história do mundo que são absolutamente geniais. Mas existe uma outra dimensão do artista que é essa, do cara que está lá construindo pedra a pedra, esculpindo, trabalhando, riscando, refazendo. E que não é um imaginário mais difundido em relação ao autor, ao artista. E eu acho incrível que o Zambra faça isso nos livros de forma, um, simples. E, dois, é atrativa. Porque ele vende muito, o Zambra. Ele já foi traduzido para muitos países. Aqui no Brasil ele vendeu bastante, principalmente o livro Bonsai. Bonsai. Então, não sei. Eu sou fascinada por ele. Eu leio sempre as entrevistas que saem na mídia com o Zambra. E, claro, acho que eu não li todas, mas eu li várias. E numa delas, no jornal de literatura Rascunho, ele diz que ele tem essa ideia de que o autor sempre escreve o mesmo livro. E o autor vai se transformando. Por consequência, esse mesmo livro também vai se transformando. Ai, eu acho essa ideia também muito bonita. Eu sou tão doidinha pelo Zambra, que eu fiz a doida do Amazon, da Amazon, e comprei esse livro de ensaios dele, que chama No Ler. Se alguém aí fala espanhol, me desculpa, meu péssimo espanhol. Que é um livro de ensaios, onde ele fala da relação dele com a leitura. Eu ainda não li. E parece que ele tem uma ideia aqui nesse livro, pelo que eu pesquisei, que ele defende, de que a leitura tem que ser uma coisa, acima de tudo, prazerosa e livre. E ele não tem, assim, essa coisa de livros que você tem que ler na sua vida, aqueles autores que, se você não passa por eles, você não é o leitor. Parece que ele joga tudo isso fora e fala da relação íntima mesmo que a gente pode estabelecer com a literatura e das diferentes formas que ela faz sentido pra gente, ou não faz sentido. Por que que a gente conversa com os autores? Qual a qualidade dessa conversa? Então, são ensaios que giram em torno desse tema, né? Sobre o ato da leitura como um ato íntimo, como um ato extremamente pessoal. E essa editora aqui, a Alfa Decay, eu acho que ela é espanhola, de Barcelona, e todos os livros têm capas super interessantes e bonitas. E o outro livro que eu comprei é esse aqui, Mis Documentos, que é o último livro que ele publicou, ainda não foi traduzido pro português, não sei se será, e que são contos também. Eu não leio em espanhol, eu li pouquíssimo na minha vida em espanhol, mas eu gosto tanto desse autor que eu tô me propondo a ler em espanhol. É isso, se inscrevam no canal, a gente também tá no Facebook, no Instagram e no Snapchat, vocês podem seguir a gente em todos esses lugares, e vocês, leram Alejandro Zambra? Me contem. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho